Senhoras e senhores deputados, hoje o estado de Santa Catarina está mais triste um pouco, querendo ser o registro de três fatos lamentáveis. Primeiro, o falecimento no dia 13 do jornalista Carlo Miller, que aos 74 anos de idade faleceu. Carlos era jornalista, um grande jornalista, tinha 35 anos de trabalho prestado à mídia catarinense. Era meu amigo pessoal, uma grande figura, será a missa na Igreja Matisse, no município de Biguassu, onde ele era nascido. Por isso, nós registramos com muito pesar o falecimento do jornalista Carlos Miller, com 74 anos de idade. Sem dúvida nenhuma, perde o jornalismo brasileiro catarinense e perde Santa Catarina. Também, com pesar, queremos registrar o falecimento da senhora Rosa Pesciuna. Rosa Pesciuna, senhor presidente, era coordenadora em Santa Catarina, o sócio Cagai. A grande pessoa, nossa querida amiga Rosa, faleceu hoje pela manhã. E, finalmente, queremos registrar com pesar também o falecimento no domingo, por volta das 3 horas da manhã, do vice-prefeito municipal de Orliens, o empresário José Carlos Librelato, que atuava como diretor-presidente da empresa Liberato, empreendimento rodoviário. Lutava há quase dois anos no câncer no cérebro. O nosso ilustre vice-prefeito era do meu partido, meu amigo pessoal, foi sepultado ainda ontem. Ele era conhecido carinhosamente com o apelido de Lusa. Deixa a esposa, Rosineide de Oliveira e duas filhas, Taane e Vitória. O empresário nasceu em Orliens, em 13 de maio de 55, filho de Berto Liberato e Carolina Liberato. Teve nove irmãos, seus avós paternos e maternos eram descendentes imigrantes da Itália. Por isso, nós fazemos esse registro. O Liberato, meu prezado amigo José Carlos Librelato, era uma grande figura, um vice-prefeito extraordinário. Morreu no exercício da função. Por isso, com pesar, nós fazemos esses três registros de falecimentos. Do José Carlos Librelato, vice-prefeito do município de Orliens, perde Orliens, perde Santa Catarina e perde o Brasil. E também o falecimento de Carlos Miro, grande jornalista. E, finalmente, Rosa Piciúna, minha grande amiga, que faleceu hoje pela manhã. Por isso, faço esse registro. Solicito a Vossa Excelência que determine o registro nos anais desta casa. A Vossa Excelência que determine o registro nos anais desta casa.